Epai tá quer tirar uma Drake rapidinho Ele Música E o que é que é que é que é um shoutout? E de sotaque pertence a mim Olha só que eu aprendi Hoje o futuro vai mais além Aqueles que contribuíram tá-se bem Tamborou foi só o princípio Tudo que queira ser batido Deixa dessa vida meu amigo Tô pico Aí se tiramos da frente vai the win Estamos dispostos a construir O futuro que tribului Batalha esforço eu consegui Tanto pra todos e nem só pra mim Aqueles que dão proteja A cultura é guerra pra usar cerveja Esse estilo tira uma coisa rap E o futuro tá adoçado Tanto pra gente blended Minute Datada Tanto pra gente Tanto pra gente e ratando Não Tanto pra gente Que bom Tanto é Este é meu poço Tanto pra gente Vamos alquecer de muito Pois Esos Datadas Estou bon Don't stop, vamos a gritar e nos liga chatear, todo mundo a vibrar Nada de parar que nos cabe dançar, fica só assaltar Please, dá ma baby, don't stop, vai uma pulseira, pica aí se não permite Vibe é esta, ventilar sem limite, três da machete, não vem se tudo é convite Não viremos da machete, senta nossa dor de produção de boy de beat Uma vibe baruca, põe a mão na nuca, casa da sa, não te preocupa Tirar a festa de domingo a segunda, please, dá ma baby, don't stop Cheque, quem vai nos paradas? Show, 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 show Piri, naue, o toque é pirináue O toque é pirináue Dança pirináue O toque é pirináue Pirináue, dança pirináue O toque é pirináue Pegando o micro como tu vejo Senta a batida de uma vez Esse sustento é pra vocês Perdença a liga do bem Chora o teu banco, bota-se bem Tu pode deixar-me te tirar a panza Me diga quem comanda na banda Abate o bape a minha maçanga Duque me assusta quem comanda Pra você que é mangonzé, senta a voz de puta do pé da lei Tô na rua com telete, todas as armas querem se bater Por ver o mangoné a tocar, aí se não mora nesse bicho Puro peço um ponto pra gamengue, cabeça erguida, caminho em frente Isso é golpe de santo ou é fraco? Fala, bate o gato no sago No sago, no sago Show, 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 show O Tô na rua, o Tô na rua, o Tô na rua, o Tô na rua, o Tô na rua O Tô na rua ganhou mais vida, o Lala Beck é minha querida Noite perdida, dá mais bandida, controle o sida Toque firapa com camisinha, armas na vez Já se a dropar, caso tá deixado quando gosta de agafar Brasar pode chamar quando gosta de arrocar Se tu erreira, não adianta não tentar Nossil, temos pra dar, New Game é o caso e agora é questão People põe demais quando a vibração Sem posição, nada de versão Pra todo cara sempre a nossa reação Não quero tentação, não brinques comigo não Prende quando tá dobando, amigo, vou trabalho não Vê se para agora, com avança a filosofia Vê na rua, baby, tira, sem magia, pire não É o toque, rap, duro, tá arrepia New Game é a questão, entra agora nessa turquinha Opa, cheiro, igual a vibe, cheiro, xarita Pau, pau, e tá com charata Embragas, arrebita, produzões Tô Kixi, UAC Tô Kixi, UAC